Fala galera, hoje é a resenha do livro 2 do legado folclórico, continuação de ouro, fogo ômega bites, de Felipe Castilho, prata, terra e lua cheia, logo depois da vinheta. A narrativa começa muito bem humorada, o Anderson tá na escola, é prova final de história, a professora deixa consultar o material. Mas o Anderson não notou nada, então ele tem que arranjar uma alternativa muito inusitada pra conseguir tirar uma nota boa, e eu não consegui evitar de dar risada. Quando o Anderson vai pra casa é que a gente percebe o quanto ele mudou desde a aventura anterior, né, aquele garoto que só se importava com jogos de videogame, agora é vegetariano, é todo pró sustentabilidade, ele é totalmente contra o Wagner Hills, não só porque ele representava o algoz na aventura anterior, mas também porque ele representa todas as indústrias que vão contra a sustentabilidade, que não se importam com a desmatação, que não se importam com a extinção de animais, etc. E isso vai gerar, inclusive, muitos conflitos dentro de casa. O Anderson, que antes parecia um garoto modelo pros seus pais, agora vai parecer mais um pré-aborrecente, um rebelde sem causa, porque o pai dele vai receber um convite de trabalho numa empresa do Wagner Hills. E aí vocês podem imaginar que o Anderson não vai gostar nada da história. O chamado pra aventura vem novamente pela internet, só que dessa vez por e-mail, e eu não posso deixar de mencionar os títulos de e-mails de spams que o Felipe criou pra aparecer na caixa de entrada do Anderson. Só vou falar o seguinte, imaginem se os spams fossem sinceros. Realto. Nesse ponto já dá pra perceber que a edição tá muito bem revisada, muito melhor do que a que eu tinha de Ouro, Fogo e Magabytes. Os únicos erros que eu percebi aqui foram propositais. São da transcrição das telas de chat do jogo que o Anderson joga, que inclusive tem fonte diferente pra diferenciar do resto do texto. Outro ponto alto da edição são as ilustrações. A capa novamente do Otávio Cariello, mas dessa vez achei muito mais interessante e deu um destaque muito maior pro título. As ilustrações de Miolo, novamente do Tiago Cruz, que comeu muito feijão desde o outro livro. E fez umas ilustras muito mais responsas, muito mais artísticas, devo dizer, muito mais interessantes do que no outro e tudo mais. E se no livro anterior já era possível relacionar vários elementos da Matrix, como o próprio nome do Anderson e o chamado pra aventura, a forma como ele se deu, aqui eu consigo relacionar o Anselmo com o Oráculo. A introdução do livro só tem um problema. Ela é muito longa, vai até a metade do livro. Isso é completamente justificável, porque tinha muita informação pra ser passada. A ilha, a Anistia, nunca tinha sido apresentada antes e tem toda uma mitologia nova. Existiam infinitos personagens pra serem apresentados, mas o fato é que ela é realmente muito longa. Falando na ilha, eu achei a Anistia de um toque de criatividade imenso. Ela foi totalmente criada pelo autor, ainda que seja baseada na mitologia brasileira, mas ela dialoga inclusive com as brumas de Avalon, porque tem toda uma névoa no momento que você tá entrando na ilha. E é chegando na ilha que o livro vai começar de verdade. Porque logo depois que o Anderson pisa na ilha, acontece o primeiro ponto de virada do livro, com o Wagner Hills, é claro. Mas aí a narrativa passa a ser alternada, porque os grupos se dividem pra combater o Wagner. E a narração passa a ser focada em narrar ações, deixando tudo muito mais fluido e alucinante pra ser lido numa tacada só. Sobre o clímax eu só vou dizer uma coisa, tem mais de um. E quando eu tava acabando, super entrou um cisco no meu olho, começou a amarejar tudo, uma coisa horrorosa, sabe? Então podem esperar um livro bem escrito, que superou o primeiro, que soube construir o clímax, de maneira que você chegasse ao final super tenso, em contraposição a um início bem humorado e leve. Isso é uma pancada no estômago. E vai levar 4 troninhos! E é isso aí, agora eu tô ansiosíssimo pra que chegue o terceiro volume. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, favorite o vídeo, se inscreva no canal pra não perder os vídeos novos, porque sempre tem vídeo novo. Tem uma galera que às vezes fica perguntando, pô, mas será que o Gabriel saiu do canal? Gente, o Gabriel tem vídeo toda semana, eu tenho vídeo toda semana, vai entrar uma vlogueira nova em breve. Então assinem o canal pra não ficar de fora. E assina também o nosso Twitter novo, que é arrobaocabine. Lá a gente tá fazendo muito sorteio, que é justamente pra galera começar a interagir com a gente por lá também. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!